Muito bom dia a todos, vídeo boletim ondas do sul, manhã de quinta-feira, hoje a volta do vento nordeste ontem nós tínhamos ainda o vento sudeste prejudicando a formação, hoje o nordeste entrou batendo de frente com a ondulação que ainda era de sudeste, mas isso fez com que as ondas ficassem um pouco mais alinhadas como vocês podem ver, as ondas quebram aqui no inside, com a formação regular mesmo com o vento nordeste soprando já agora de manhã com 25 km por hora, vai ter para ganhar força no decorrer do dia e virar a ondulação para norte e nordeste no momento, formação regular, ondas com média de meio metro, algumas séries ainda entram lá fora como vocês podem ver aqui pelas lentes do site Ondas do Sul, temperatura da água em 21 graus, corrente parada, tempo de sol maior as informações, abra sua janela de frente para o mar e acompanhe ao vivo, ondasdosul.com.br, 10 anos junto com você